Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Hoje eu fiz um vídeo de perfumes para festas que vão madrugada adentro. Porque nós estamos num período de festas. Festas longas, né? Muitas pessoas vão a festas e vai chegar só no outro dia, porque tem muita coisa, tem show lá na praia, a gente vê, tá acontecendo muita coisa, essa época do ano acontecem muitas coisas. E aí você vai querer um perfume que não te abandone, não é? Porque, né, às vezes tem pessoas que não se incomodam de levar e reaplicar e tudo mais, né? Ou faz um decantezinho, leva na bolsa, reaplica e tal. Mas tem pessoa que não gosta de ficar reaplicando, de levar perfume, de ficar com essa responsabilidade, de ficar com medo de quebrar, de perder, de sei lá o quê. Eu não gosto de levar. A não ser que a embalagem seja bem pequenininha, o decante, assim, que eu veja realmente necessidade. Eu gosto de me perfumar e ficar, entendeu? Principalmente numa festa. Talvez, assim, quando a gente vai trabalhar, levar na bolsa ali um decante, um body splash, alguma coisa assim mais simples, porque você vai ficar, né, o dia todo fora de casa. Mas pra festas eu não gosto, vou ser sincera, eu não gosto muito de ficar reaplicando perfume, não. Então eu vou passar aqui sugestões de perfumes que normalmente eu, na minha pele, não... Eu sei que eles não vão me abandonar, entendeu? Não são perfumes que vão me deixar na mão, tá? Simples assim. Perfumes que eu sei que eu vou passar minhas borrifadas, porque eu capricho, tá, gente? Eu não sou pessoa que passa três, quatro borrifadas. Não passo, tá? Passo mais. E depois que eu faço a minha aplicação aqui, eu borrifo aquela nuvem, entro embaixo, vai cair no cabelo, vai cair na roupa. Eu não fico na mão com perfume quase basicamente nenhum. Muito difícil, tá, gente? Porque eu não tenho dó, não. Mesmo porque eu não concordo com esse negócio de ficar com dó do perfume, sabe? Porque depois se acontece alguma coisa, a gente vai embora e o perfume fica aí. Então, vamos lá. Bom, o primeiro que eu quero falar é o Far Away Esplendoria, que eu conheci esse ano, do Avon, e eu gostei demais. Esse perfume é sensacional. Ele é um âmbar baunilha. Ele vai um pouco na pegada... Ele é muito bom. Do Far Away Beyond, mas ele é um pouco mais delicado, sabe? Um pouco mais abaunilhado, menos amadeirado, mas mesmo assim, um perfume muito poderoso. Muito gostoso. Tem cheiro de perfume caríssimo. Que perfume gostoso, gente. Muito bom. Aí você vai passar aqui e aqui, né? Olha, não sei. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Às vezes eu passo, assim, atrás, bem, né? Nos joelhos e tal. Depende se a roupa é curta, né? E aí vai... Então, pelo menos no corpo, oito borrifadas, tá, gente? Pra você ir numa festa e não querer... Né? Porque a gente tá no calor, a gente vai suar. Então, não vamos ter dó. Aí depois você faz aquela nuvem e entra lá embaixo. Eu quero ver você não arrasar. Agora, se a sua intenção não é isso, aí tá. Esse perfume aqui, cinco borrifadas na pele. Quem chegar perto de você já vai sentir, tá, gente? Vai sentir. Se a sua intenção não é chamar atenção, não exalar, não deixar muito rastro, quatro, cinco borrifadas você vai ficar perfumada. Quem chegar perto de você vai sentir. Far Away Splendoria 2022 Splendoria. Amber Baunilha, delicioso. Outro. Eu tenho a versão pequenininha aqui, ó. Luna Absoluta 2020 Chipre Floral. É uma gracinha. Esse aqui dá pra levar na festa, porque você põe na bolsinha. Que delícia. Que delícia. Perfume poderoso, tá? Muito poderoso. E ele é muito a vibe do Tressor Lanui. Ah, ele é... Total. Total a vibe do Tressor Lanui, tá? Tem um contratipo da La Rive, do Tressor Lanui, que é muito bom também. Mas eu acho esse aqui fixa mais, tá? Eu acho esse perfume muito bom pra quem gosta da pegada do Tressor Lanui e não quer comprar um Tressor Lanui por... Ou gosta de usar o Tressor só nos pontos chaves e quer ter um pra passar mais à vontade. O Luna Absoluta vai fazer esse papel. Tem também esse que eu tô te falando da La Rive. Ele é um... Eu acho que ele fixa um pouco menos, tá? Mas também é bom. É bom. Mas eu ainda prefiro esse aqui. Eu acho que esse aqui é mais poderoso. E ele é bem atalcadinho, tá? Doce, assim. Bem... Nossa, muito bom. Pegada de perfume moderno, sabe? Moderno, moderno, moderno. O próximo que eu quero falar é um chip também. E ele é bom, hein? Esse perfume, quando foi lançado, eu demorei pra conseguir comprar. E eu ficava com ele muito na minha cabeça. Ele é muito bonito, olha. É o Luna Radiante. Esse perfume é o seguinte. Comigo, tá? Experiência comigo. Se eu passar demais, quando eu uso muitas borrifadas e fico num lugar muito quente, por exemplo, se eu for num lugar aberto e que tem sol, ele pode... tem muito patioli nesse perfume. Muito patioli. É um chip com fundo bem patioli, terroso. Então, ele pode, na minha pessoa que tem problema de enxaqueca, dar uma desandada, tá? Mas eu uso. Olha onde ele tá. Tá? Porque eu sei usar, eu uso quando, né, eu vejo que vai dar certo. Eu amo esse perfume. Chama muita atenção e gruda, gruda. Hoje aqui na minha cidade tá chovendo, o clima deu uma amenizada. Ah, esse perfume aqui arrasa. 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 Porque o meu medo em usá-lo é quando tá muito quente e me dá aquele negócio. Mas como hoje já deu uma baixadinha, já tá assim. Mas se você souber usar também, não tem problema nenhum. Porque se você mora num lugar quente, você não vai ficar sem usar perfumes. Porque você vai passar mal, não vai conhecer e tal. O que que você faz? Não passa nessa região que fica aqui próximo ao seu nariz. Passa nas costas, tá? Passa aqui na nuca. Borrifa atrás, você vai deixar arraso. Você vai sentir quando você mexe, né, se mexe, tá? Os seus movimentos. Mas não vai ficar aqui em você. E é isso que às vezes no calor pode nos dar mal-estar. Esse perfume é fixação e projeção e rastro. E rastro. Garantidos. Na minha opinião, desses lunas com essa embalagem. Porque tem o tipo luna intenso. Tem os outros, né, mais baixinhos, assim, menorzinhos. Nessa embalagem aqui, é que eu só tenho essa miniatura aqui, né? Nesse tipo de embalagem, eles são muito poderosos. Mas eu ainda acho que esse aqui é o que mais aparece. Nesse tipo de embalagem é aqui. Meu Deus, ele é... Ele é o O. Próximo perfume que eu quero falar, eu vou falar dele de novo. Sempre falo, porque pra mim ele tem cheiro de festa. Crazy Choices. Esse perfume, na primeira borrifada, quando você sente, ele é assustador. Mas o Dry Down, que ele vai deixar na sua pele, é um dos melhores dos perfumes que eu tenho. Eu tenho vários perfumes e eu acho que o Dry Down é muito aconchegante. É um cheiro de vinho. É um cheiro de licor, de bebida, de festa, de... Ai, é um perfume muito festivo, muito delicioso. Que combina tudo a ver. Mas muito patioli também, tá? Muito patioli terroso. Então, como aqui na minha cidade o clima melhorou, tudo bem. Se você tá num lugar muito quente, vai... Passa aqui na nuca, em lugares aqui atrás. Porque aí não vai te perturbar, entendeu? E o rastro é... Outro, pra chamar atenção. Auring Gold da Eudora. Gente, esse perfume é extremamente atalcado. Sabe? Não parece. Ele não parece o La Vie. Mas sabe aquele atalcadinho do La Vie que fica gostoso na pele? Se você gosta daquilo, você pode gostar do Auring Gold. Esse perfume... Ele é bem adoscado. Mas muito adoscado. É pra quem gosta de perfumes adoscados. Ele tem nota de tiramisu, aquela sobremesa. E ele tem o fundo muito amadeirado. Ele é considerado lá no Fragrante, um floral amadeirado. Atalcado. Que gruda. 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 É um perfume que rende. Eu já usei muito. Ainda tem, ó. Tá? Não tem muito, mas tem. Eu já separei ele pra secar. Mas depois eu fico com dó de secar e não ter mais ele na coleção. Ele é muito bom, tá? Muito bom. Muito bom. E vibe atalcada doce. Que gruda. Ele não parece o La Vie. Mas se você curte aquela pegada de La Vie, você pode se apaixonar pelo Auryn Gold, tá? Ele é bem... E ele é bem festa, tá? Ele é bem festa, ele é bem festa. Agora tem um aqui que é um estouro. A palavra. Estouro. É o Biografia Sinaturi. Ele tava lá no Progressivo. Agora eu não sei porque vai virar o ano, né? Então não sei se é que vai continuar lá. Três itens. Cinquenta por cento de desconto. E tá saindo pela metade do menos, né? Porque você vai chegar lá nos três itens. Que não precisam ser três perfumes. Eu tô falando do desconto progressivo no site da Natura. Junta três itens. E usa o meu cupom. Tava dando sessenta e cinco por cento de desconto. Eu sempre deixo o link do meu espaço digital e os cupons aqui embaixo. Esse perfume, ele fixa. Ele projeta horrores. Ele projeta. Ele deixa rastro. Mas num nível que eu já falei que é o perfume da minha coleção que mais chama atenção. Ele chama muita atenção. Mas muita. E ele tem um nome totalmente errado. Porque Biografia Assinatura, eu quero ver quem usa esse perfume de assinatura. Esse perfume não podia chamar Biografia Assinatura. Ele podia chamar Biografia... Outra coisa. Não Assinatura. Assinatura não dá. Eu acho... Se você segura, nossa delícia. Porque ele é delicioso. Mas como eu falo, eu tenho problema de enxaqueca e tal. Então... Aí se você quer usar ele de assinatura... Vai lá na... Na nuca. Passa. Dá poucas borrifadas e dá. Eu acho que todo perfume você usa em qualquer ocasião. É o número de borrifadas, né gente? Vamos ser sinceros. Você tá indo numa festa, você carrega mais. Você tá indo trabalhar, você passa uma borrifadinha ali, outra aqui, tudo bem. Mas gente, perfume doce. Perfume que fixa, que projeta, que exala, que arrasa e não é caro. O preço cheio dele não é assim, baratinho. Mas a Natura vive em promoção. Então fica ligado, né? No mês que o perfume que você tá interessado tá em promoção e adquire na promoção. Outro perfume que também não é barato e essa loja, infelizmente, não faz muita promoção. Tem que ficar de olho em Shopee, às vezes, Mercado Livre. Eu comprei o meu assim. É o Gigi da Vatinha. Esse perfume também. Olha a cor ambarada dele. Olha a cor. Ele é um Andy Damon, pra quem gosta, abrasileirado. Porque ele tem figo e ele tem seriguela, uma fruta totalmente... Aqui, nossa. Que delícia, ambarado também. Ele é atalcado. Ele é um dos perfumes da minha vida. Porque eu amo, ou talvez... Eu acho que o Andy Damon é o perfume da minha vida. E ele é muito, ele lembra muito, 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 muito. E muito mais barato que o Andy Damon, né, gente? 2017 Gigi da Vatinha. Isso também. Em festa, não vai te abandonar de forma nenhuma. Fixa e projeta e deixa rastro. E você vai receber elogio. E você vai arrasar esse aqui. E outra, não é um cheiro comum. Aliás, os perfumes que estão aqui não são perfumes assim que você sente demais, demais. Não. Não. Não vejo, tá? Não tem... Não. Eu acho que são perfumes mais, assim, difíceis de você sentir em outras pessoas. E esse aqui, talvez seja o mais difícil de todos aqui, de você sentir em alguém. Então é um cheiro exclusivo, delicioso. Gigi da Vatinha, que, lógico, tem agora... Eles mudaram de embalagem e tem agora um novo que é Lazuri. Não conheço ainda, mas possivelmente deve ser maravilhoso como tudo lá que eu já experimentei decantes, tal. Não tem a Vatinha na minha cidade. Uma seguidora falou que agora tem aqui no ABC, em São Caetano. Vou tentar ir lá pra conhecer. Então são esses perfumes que eu sugiro pra festas que vão demorar muito tempo pra acabar. Festas, tono. Quais as opções que vocês gostam, né? E vamos ter muita cautela, né, gente? Porque o povo tá festejando muito. É uma época de alegria pra muita gente, mas a gente tem que ter a cautela. Bebeu, tomar cuidado, não dirige. Porque tem coisa que a gente deixa de pensar e vai pagar muito tempo, né? Então vamos pensar. E outra coisa, essa coisa de amor, né, hospitalidade, generosidade, empatia, não são coisas para determinadas datas. São coisas que a gente tem que trabalhar na nossa vida pra sempre, entende? Porque nós, tem muita coisa que a gente gostaria de mudar, mas tá fora da gente. Mas o que tá dentro da gente, a gente tem que mudar. E os resultados aparecem, tá? Você não vai conseguir mudar o outro, mas você muda você e a sua atitude com relação a outras pessoas. E tudo vai melhorando, né? Porque se a gente começar a falar tudo o que a gente pensa, sem se importar com o sentimento dos outros, tá? Não demonstrar empatia pra pessoas que estão passando por problemas, por situações complicadas. Não tem como a nossa vida melhorar, não é? A gente tem que fazer com o outro o que a gente quer que façam com a gente, né? Isso é bíblico, né? É o nosso Criador falando. Então, a gente agindo assim, tudo vai melhorar, né? E como eu sempre digo, não só nessas épocas, sempre. Isso vai fazer bem pra todo mundo. Um beijo. Muito obrigada por estar me ouvindo até agora e estar inscrito no canal. Se não é inscrito, se inscreve. Muito obrigada pelo seu carinho e você estar sempre aqui comigo, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!